Paulo, o que a gente vai procurar aqui pra ver se der certo é os dois, como andar? ao vivo, vai lá, manda um abraço pra turma é pessoal, esse aí o segredo é adorar o senhor, buscar ele isso em todas as coisas, sempre agradecer a Deus em tudo que nós for fazer agradecer a Deus, em primeiro lugar sempre Deus e aí estão meus amigos apresenta os amigos aí, Gerlana, que é ao vivo na bombonhaia.doce Mário Gonçalves Mário Gonçalves, tá aí Isaí, Iraí o Iraí do velho velho o Iraí, só que faz morro é Iraí Pedrosa, né Iraí? irmão em tudo, e um abraço dos irmãos aqui é ao vivo um abraço pros irmãos meus amigos aqui, os irmãos aqui Jesus então daqui a pouquinho pode falar Mário, tem cantoria agora Mário? agora é do Mário, o Gerlana vai acompanhar pode cantar uma das suas e o Iraí também acompanhando a bateria pode acompanhar eu pedi o Senhor Jesus ele ouviu a minha oração eu vim aqui para ti para que perdi o coração o nosso Deus é amoroso ele tem amor pra dar abra o seu coração e Jesus Cristo quer te salvar abra o seu coração e Jesus Cristo quer te salvar eu pedi o Senhor Jesus eu pedi o Senhor Jesus ele ouviu a minha oração ele ouviu a minha oração eu vim aqui para te agradecer te agradecer te agradeço de coração o nosso Deus é amoroso ele tem amor pra dar abra o seu coração abrindo Joe Coração E Jesus Cristo Quer te salvar Nosso Deus é poderoso Ele tem todo o poder Basta nele você confiar E também você crer Basta nele você confiar E também você crer Glória a Deus Aê, Mário Gonçalves aqui ao vivo Na bombonelha.doce Onde você encontra o seu Certificado de Contribuição Super Minascap Entre o meio do Iraí e o Mário Gonçalves Alô, Fabinho Locutor, te acompanhar Manda um abraço aí, Fabinho Locutor Um abraço para o Fabinho Locutor Fabinho Locutor, sabe para ele qualquer dia Você vai estar ao vivo no programa dele, Fabinho Locutor Adriano e Ricardo também acompanhando Agora com vocês aqui ao vivo Vamos começar outra live agora Com o Gerlânio, hein